É bom tocar. Eu estava até falando com um Toledo aqui, que é o seguinte, quando você toca baixo em casa, é uma coisa, ou alguém vê você tocando, praticando é uma coisa. O cara está praticando guitarra e faz tudo. Ele pode botar os acordes, cantar, fazer solo, é um canto em casa, mas na banda, quem se diverte mais é o baixista, porque ele que está ali, o baterista está aqui fazendo ritmo, o guitarista está aqui fazendo os acordes, o solo e você no meio, dá o gravão para você, você é o dono da história. Aí ninguém entende isso, né? O baixista não faz nada, ninguém vê o cara ali, mas quando toca, que dá aquela pressão. Eu lembro uma vez, eu toquei na escola, tem um show, aí eu fui passar com uma bonzinha, aí foi quando eu senti, eu não era bem, sabe aquela coisa? Tudo bom. Quando começou a bater, eu peguei, a bonzinha, e aquele amplificador com gráfico verdade, que não dá para ser em casa, é muito legal, é muito legal a sensação de tocar baixo. Só sabe que não toca. Os mais nerds que gostam. Todo mundo quer ser guitarista, né? Quer ser o herói. Quando tem bisólogo, ninguém quer ser dedéque. Quando é dedéque se diverte mais. Você tentou alguma atitude, né? Hum? Você tentou alguma atitude, né? Não, eu toco, eu tenho uma base de piano, assim. Mas que eu já estudei depois, para poder praticar a manja. É importante você... Você tentou tocar o Culele? Ajuda? É, o Culele já é uma redução, só que não... É, é o melhor violão. É, é o violão melhor. Porque você vê o acorde completo. É que eu acho que isso no Culele tem bonitinho aí. É, mas o Culele você pode tocar brincando assim, diga uma parte de tudo a mim. E vou fazer um escalo de baixo. Aí, por exemplo, o cara dá um acorde. Aí você faz... É, dá um lá, né? O cara dá um lá. É, pra você saber que no lá tem... A escala toda. Quando você sente o acorde completo, você entende pra onde vai. Quando você não escuta o acorde, você não entende. Fica aquele baixo, fica com o seu copo aqui. Não faz a linha, certo? Eu tô fazendo a mesma coisa. R, Dó. Só que eu tô usando o arpejo todo do acorde. Porque eu sei a harmonia. É importante saber o acorde. É o que diferencia, né? O cara que sabe música do que não sabe. Que só decora as notas. Porque esse primeiro passo do baixo, que aparentemente é fácil, né? É só decorar ali, porque é mais uma percussão. Aprender ao final, ele toca. Mas pra desenvolver, até mais complicada. Então, o mais importante seria aprender a explicar o? Aprender como é que o baixo funciona dentro dos acordes. Como é que ele anda ali dentro. E aí você fica solto. O resto é ritmo. É assim. O Macarty é bom pra ouvir. Ele faz muita pele, muita coisa assim. A galera do heavy metal não. A galera do heavy metal não. A galera do heavy metal não é o que mais segura da onda ali. Mas a galera do canção, assim, aí, ainda mais um pouquinho. O funk também. O funk tem pouco code. É mais pra... O funk ele usa muita, muita escala dentro do acorde. É interessante. Mas são poucos acordes. agora já o vídeo já tem mais a corda não me muda para que um pouco é pra outra mais cara sempre aprendendo nunca precisava colocar aquilo escutar e saber se ela está fazendo perfeito do mundo do mundo do mundo do mundo porque esse acorde tem essa nota aqui que ele bota o baixo em cima porque por exemplo eu vejo que todo mundo é no meu filho estava aprendendo um conservatório é o professor chegaram no jogo passar essa música do red hot inteira você passar tudo a dizer não essa nota que está dando tá dentro de que a corda ele não sei entendeu é que o negócio fica muito musical eu acho que é um começo na minha opinião eu fui aluno do conservador acho que o começo é errado acho que deveria começar com música mas depois instrumento é um instrumento pra você ter o caminho para seguir com ele depois mas a música tem que estar dentro da cabeça de pegar um instrumento aí você vai tocar baixo do carro a violência do seu fone quando a música já está dentro é importante antes ser músico para depois ser instrumento se não vira aquele shred e muita coisa é ótimo é um exercício é difícil fazer mais ou menos uma coisa assim sem se você vê aquela mina da china se encontrou sendo é difícil fazer mas musicalmente artisticamente não tem muita coisa assim é um ponto de vista eu fiz uma coisa mais musical mas a pista do que exercício é porque eu vi que quando você está ficando velho está perdendo computador mouse e dá muita tendinite você vai perdendo aí tem um show que eu termino com uma dor aqui e quando foi muito rápido assim é que você tem que arrumar uma alternativa para e a música nunca acaba né música sempre é melhorando mas mais esperança você fica mais alternativa você tem o ouvido melhora quando o projeto para que você tem que ficar com uma grana não não é é o momento não porque a gente sabe o tempo sem querer acha que estava usando em tem que ter o chato ali pra eu geralmente faço legislação para deixar mais isso é isso tem que fazer e obrigação e eu tento ter algumas músicas mas às vezes acho ela é muito difícil e aí fica uma agitação e entende a treinar está aqui mas é que pode fazer o seguinte tu pode pegar aqui com a música qualquer e tocar do seu jeito e se tocar a linha de baixo do carro caro caro experiente gravou tudo vem passando a corda está na corda é dó maior é menor só maior fazer só cabeçona quando souber eu faço uma escalinha fácil como ele faz portanto é tocar e saber que está tocando não é tocar a linha do cara é se eu não souber a linha do cara eu não sei tocar música sabe música é acorde e melodia não tem ritmo baixa só o instrumento ali dentro você pode ser praticante agora voltando a história que eu queria saber quando eu morava lá no outro prédio tu já me conhecia